Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo hoje é sobre uma tag, o que mudou no canal e no blog. Bora pra primeira pergunta? A primeira pergunta é, há quanto tempo você tem o canal e o blog? Eu tenho mais ou menos o canal e o blog que eu comecei, eles dois juntos, tem mais ou menos sete meses. Segunda pergunta, por que resolveu criá-lo? Eu resolvi criar... é... porque eu tive muitas inspirações e uma dela é a Tassiela Colega. Terceira pergunta, blogueira sempre ganha muita coisa, mas você acha que se tornou mais consumista depois do blog? Bom, eu tenho o blog sete meses, mas eu parei e voltei e ainda não ganho coisas, mas eu virei muito consumista. Eu vejo um batom novo e já quero comprar. Eu sou viciada em batom. Todo mês eu tenho que pelo menos comprar um batom, senão eu endoido. É tipo isso. Quarta pergunta, o que o blog mudou? Seu modo de pensar ou agir? Como? Bom, de pensar... de pensar eu não sei, mas de agir sim. De agir sim. Quinta pergunta, qual a melhor coisa que já lhe aconteceu por causa do blog? A melhor coisa do blog é você postar uma coisa com todo o seu coração, com todo o carinho, com a energia positiva do mundo e ver uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Ir lá e comentar, tipo, coisas agradáveis. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que... que me deixa assim... Porque eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa que gostou do meu trabalho, que gostou do que eu fiz. Sexta pergunta. Cite coisas ou situações que você aprendeu a lidar depois do blog e canal. Bom, eu aprendi a lidar com críticas. Se fosse críticas... Construtiva, era uma coisa. Agora, criticar, criticando... Eu não tô nem aí, minha filha. Ó, sabe, gente? Eu não ligo. Sabe o que eu faço pra essas pessoas que não tem nada pra fazer e ficar criticando o vídeo dos outros? Beijinho no ombro. Sétima pergunta. Se arrepende de algo que fez ou falou em algum momento no blog ou sobre ele? Não. Tudo que eu falo, assim, no blog, é tudo que eu penso e tudo que eu penso eu não volto atrás. Oitava pergunta. O que você diria hoje para você mesma quando estava começando o blog? Se dedicar... Ó, eu ia falar assim, Ana, se dedicar mais, não postar qualquer coisa. Antigamente, no começo, eu postava qualquer coisa, mas não. Hoje eu posto de todo meu coração. Eu amo o blog, eu amo. É uma coisa que eu amo. Tanto é que o meu hobby é o blog. Eu trabalho em outro lugar. Tem muita gente que sabe, né? Que eu sou coordenadora do McDonald's, eu trabalho no McDonald's. E quando eu chego já pós-conteúdo, isso é cansativo demais, gente. Mas eu faço com todo o meu coração, faço com todo o amor do mundo. E isso que faz eu estar aqui firme e forte é os likes no vídeo, é os comentários positivos. É vocês, meus amores. Nona pergunta. O que você jamais mudaria em você mesma quando estava começando o blog? A sinceridade. É isso que eu não mudaria. Décima. Cadê? Décima. Se quiser, cria uma pergunta. Bom, eu vou criar uma pergunta pra vocês. Eu vou perguntar pra vocês o que você acha do meu canal. Aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham do meu canal, o que vocês acham do meu blog. O link vai estar aqui no box de informações. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, antes de terminar o vídeo, eu vou taguear uma pessoa que eu gosto muito dela. Ela é a única youtuber que eu tenho, tipo, contato, que eu converso com ela e tudo que eu falo com ela. Eu vou taguear a Juju Oliveira. Amiga, espero que você goste e que você responda. E eu vou taguear ela. Ela... Eu gosto muito do vídeo dela. Eu tô viciada no vídeo dela. Ela acabou de completar mil inscritos. Parabéns, amiga. Que você continue crescendo. Que vai pro dois mil. Que você continue crescendo sempre. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. E se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E um beijo. Até a próxima. Mua!